Olá, hoje eu estou estreando o meu programa na TV artesanal da Academia Poética Brasileira intitulado Um Deidinho de Prosa e Poesia E o meu primeiro convidado para este programa é o ator, diretor teatral, produtor cultural, empresário e poeta Josué Ferreira Costa O meu convidado neste primeiro programa é você, Josué Ferreira Costa, que eu escolhi por ser ator profissional, diretor, produtor cultural e empresário Fala do teu primeiro momento de contato com as linguagens artísticas e qual foi ela? Meu amigo, obrigado pela escolha, é uma honra muito grande Toda a minha influência, o gosto pela letra vem na verdade da minha infância Um período em que se escrevia cartas e eu era um desses escritores Antes mesmo de reconhecer na minha escrita a poesia, o poema, eu já escrevia E os professores de língua portuguesa me incentivaram bastante Eu acho que foi aí que nasceu o gosto pela leitura, o gosto pela poesia Muito antes do gosto pelo teatro O gosto pela poesia tem livro publicado? Qual o nome? Sim, o meu primeiro livro intitulado Graças e Desgraças É publicado em São Luís, a primeira edição esgotou muito rápido O livro se espalhou pelo Brasil, depois eu percebi muitas pessoas montando recitais com as minhas obras Isso me deixou muito, muito envaidecido E é a minha primeira obra, que deu pontapé para a obra aí seguintes Diz um poema desse livro e que você gosta bastante O mundo sangra como ferida aberta Estuprado como uma bomba atômica Exposto à realidade atônita Gemendo em gritos de alerta O povo tem pânico à morte funesta Sangra como Jesus Cristo Esconde-se com medo de ser visto E escolhe para a vida o que não presta Reclamar-se dessa fome apática Chorar lágrimas de desespero É rezar sobre gumes de facas Da imensa máquina de fazer dinheiro Rispe das palavras ásperas Cortam as línguas fétidas Condenam as desgraças das rotas bocas insurretas O incrédulo faz pacto com Satanás Disfarça-se de pomba branca Oferece bala à criança E mostra do que é capaz Deus nunca é pedido demais Para em vez de morrer atônico Vendo crescer os males crônicos Gerar a atômica bomba da paz Fique ligado hein Vendo crescer os males crônicos 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 Obrigado.